E olha, a gente continua em alerta por conta do coronavírus, porque o número de casos aumentou mais de 300%, isso mesmo, no Estado, só esse mês. Olha só, aqui no telão. Na semana do dia 30 de outubro, foram registrados 4.368 casos. E aí, na semana seguinte, do dia 6 de novembro, já foram mais de 18 mil casos. Já a taxa de positividade dos testes de antígeno aqui no Estado passou, olha só, de 25% para 32%. E dos exames de RT-PCR, aumentou de 18% para 30%. E casos como esses vêm aumentando assim, por isso a gente lembra que é importante alertar mais uma vez para a vacinação. Os dados aqui no telão são da capital fluminense, olha só. Apenas 75% da população acima de 18 anos tomou a primeira dose de reforço para a Covid-19. E quando o caso é quarta dose ou segunda dose de reforço, a situação é ainda mais alarmante. Olha só, 36% não tomaram a vacina. Então, gente, vamos vacinar porque a vacina salva vidas.